Fala nação rubro negra, vem fazer um vídeo aqui, vou falar de André Vitória André, você vai ser feliz lá no seu trabalho, vou ser feliz cá no meio Pô velho, para de me copiar velho, é brincadeira pro meu lado, os outros postam um vídeo Falando da SAF, Fábio Mota falou que o Vitória O valor que o Fábio Mota disse que o Vitória valia mais do que o rival André, vai e me copia Pô André, mais humilde, seja mais humilde rapaz, cria sua identidade, pare de estar copiando os outros Entendeu velho, se copia todo mundo rapaz Imagina os jogadores que o Vitória tá de olho pra segunda janela, que eu tenho aqui, que eu sei Mas que não tá fechada ainda, que pode vir ainda a segunda janela no mês de julho Eu não vou falar aqui, porque se eu falar, André vai fazer vídeo Você me deixa viu velho Segundo o presidente Fábio Mota né Vai vir jogador estrangeiro, você acha que vai vir dois ou três argentinos? Diz que tem um argentino na mira Só que ele não quis dizer né Fazer Eduardo Tem um argentino na mira Você viu galera, se inscreve no canal e deixa o like Que André Você faz um bom trabalho, mas pelo amor de Deus Pare de estar copiando os outros, isso é feio Você quer copiar todo mundo Isso é feio Pare de estar copiando os outros Fui, Carlos, bote a capa aí E bota a foto de André Se ele não quer mídia Um abraço aí Carlos Tamo junto Galera, se inscreve no canal e deixa o like Quarta-feira o Botafogo Aqui no Barradão Vai dar mais de 32 mil no Caldeirão Fui galera Obrigado Obrigada Obrigado.